Bom dia aí galera Passando aqui no anel de feira Agora são 8h25 Esse anel viário aqui é complicado Mas tá de boa hoje Passam aí para os Gardener Para todos aí E o amigo Zeca, hein Zeca doido Reginaldo Todos aí, um abração a todos aí Ontem o dia foi pesado Quando deu 6h Agora meu irmão não quis mais andar Falou que não saia do lugar que estava Mas já não vinha andando Aí travou Quando começou a escurecer O homem travou Mas tá bom Já dormimos já que é Ele não quis dirigir nem de madrugada Tivemos que sair hoje de manhã No dia estava Claro que ele quis sair Mas está valendo Como você só me vive Ascureceria em mim E o que eu não quis mais andar Só vós Cobrascamos de novo O senhor 8h30 Dizem que o amor É Eu sou a cabeça Vou me passar Vai dar Chovendo aqui nesse trechinho aqui de feira É desde aqui que tá chovendo O ala aqui tá brincando Mas é bom demais cara, se não for assim a viagem não tem graça né Se tiver buraco, se tiver chuva, se tiver parado, a viagem não vai a mão Não, não tô sem tudo não Vai falar o que? Que só andou? Só correu? Plumbaga Plumbaga Agora C16 tirando aquele de início do entroncamento que tem uns buracos Um trechinho curto, acho que uns 5, 6 km só Mas é pouquinho buraco pra andar O resto tá um tapete Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar você Eu vou botar a pressão Tira o pé do chão pra ver eu Uuuuh, uuuuh, uuuuh Uuuuh, uuuuh, uuuuh Não vai E o meu irmão vem com 3 crianças, cara Tem um de fralda, o bichinho chega bem agoniado com esse calor, hein Tem que ficar parando pra trocar a fralda Até um aninho e quatro meses. Rompada. Música Mantenha-se à esquerda para Cordovia Santos do Mundo e pegue a rampa à frente. O pessoalzinho se perde aqui nessa rotatóriazinha aqui de frente. Vou até mexar com ela filmando aí. O pessoal tem uma ideia de mais ou menos como que é. Mantenha-se à esquerda para Cordovia Santos do Mundo e pegue a rampa à frente. Se você não souber, você pega voltando de novo. Mantenha-se à noite, é se você não está. Saio pelas suas a te procurar. Moldo mensagem no seu celular. Mas você não responde onde andarás. Será que você já está com outra? Qual a desculpa? E vai me dar para aí, passa o sapato. Saída na Cordovia Santos do Mundo. Se você for à esquerda, você volta de novo. E é isso, pessoal. E aqui é direto, então. Mais na frente, vou passar alguns vídeos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.